Eu tô ganhando presente, eu não tô hoje Tá ganhando presente, tá Eu não trouxe esse presente Eeeeh, parabéns, parabéns Não dá nada a ninguém O bairro não dá nada a ninguém, mentira O maluco é bravo Mas calma, rapaz Deixa eu comer o aniversário, não, calma Deixa eu comer o aniversário, não, calma Eu também tô Vamos levar os carrinhos, tu vai E aí, vim cá, baiano Fechado Fechou, fechou Pipoca, menino Essa foi boa Pessoa que ia ganhar o baiano Eeeeh, meu amigo E aí, meu querido, como é que tá? Beleza Vem não, vem hoje não Ei, Angela, mostra aqui suas moedas Ei, amigo, olha aqui Olha o que fizeram nessa moeda aqui, ó Olha aí, olha qual é a moeda Olha 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 Tu registrou aí Olha o caba safado que faz uma p*** dessa Ela pegou de troco De troco Não sei, eu digo O cara que faz uma p*** dessa Tipo que ele achou interessante Ele achou interessante Aí ele foi e furou Fura logo a boa Ei, docu Professor, olha aqui, ó Professor, tem outra aqui da bandeira Bote preço Não, hoje eu tô só... E o meu negócio é patacão Oi, baiano, vamos ajudar a moça aqui Não, tá feito, você já fez, Pedro Vamos ajudar aqui Ela tem uma direitos humanos e tem uma bandeira Olha a direitos humanos ali, ó Ajuda ela nesse caso, rapaz Pai vai lá Dá valor Vai lá Bote quanto? Eu não boto, rapaz Eu sou defeito hoje Eu mostro dinheiro Desculpe Trã Vou dar oitenta Me dê vinte aí, toma nas duas Oitenta Tá vendo que eu não boto preço? Eu mostro dinheiro E, baiano Noventa, noventa vai Diga o que eu quero, eu quero, baianinho Me dê, papai, diga Diga, me dê Diga, me dê Noventa, noventa vai, noventa Naventa não, naventa não Esse baiano é resenha, viu Baiano, rapaz Gosta, rapaz Ele chegou assim, ó Ele chegou dando coice aqui, tu viu Olha, olha o presente Olha, deixa eu mostrar aqui Olha o que o Sobral não faz pra agradar a esposa Pelo menos aqui Pelo menos aqui na frente dela Na frente da gente Pipoca Ai, infeliz Olha aqui Pipoca, menino Deu foi certo Comprou por cento e sessenta reais Deu certo aqui Pipoca, menino Bota pra gerar tudo Foi isso mesmo, foi? Bandeira Flor de Cunha E agora vai baixar Cento e noventa reais Mais frete Cento e noventa Baixou Asilou Asilou Não falei que ele ia se asilar Uhul Cento e noventa Mais frete, é? É Frete grátis, viu? Cento e noventa Uma semana Legal Muito bonita Muito bonita mesmo Linda, 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 linda O que que é isso aqui? Ah, do JK JK O que que é isso aqui? Olha, do Dom Pedro De prata Oi Mas que interessante Quanto é essa do Dom Pedro? Cailanho, quanto é essa aqui do Dom Pedro, hein? Eu não sei E ela já até usando a prataria ali, meu amigo Ah, não é fraca não Ele tem um monte de moedas interessantes aqui Olha que legal Aqui Aqui é do John Kennedy Tem outro do Kennedy também aqui Aqui é do Paulo Sobral Tem mais do Kennedy E essas outras Que é prata alta aqui, ó Aqui Mil Você não queria, tá vendo? Você me ganhou de presente Olha os camiscarinhos Rapaz Deu foi certo, hein? Olha a africana A moeda Canhou, olha Olha a cana, rapaz Pipocou mesmo Pipocou Olha pra aí, rapaz E cela prata Não, não, não Vai eu não saber Deu um tiro Deu um tiro Deu um tiro No que é demais Olha, o sol brilhou pra ele O sol brilhou Olha, o sol brilha pra todos Mas a sombra é pra poucos Olha, aqui não der pra me tirar o dinheiro Descarri Cara, você fez um bom negócio Será? É, o doutor falou O homem ainda vai comprar as coisinhas em sua mão ainda? Ei, meu amigo, vamos comer a buchada mais tarde, vamos? A buchada, vamos? Tu vai? Tua gastrite deixa? Vou correr, né? É Ah, não posso Olha que coisa linda Só a cabelinha, né? É, rapaz, é bozinho, né? Olha que legal Tudo bem, senhora? Oi, minha mãe É, 10 anos Eu posso comer? Pode sim Não, eu não sei Quem sabe a sua gastrite Não, o dinheiro Você paga Eu comi um pouquinho só A cabecinha, pode? Você tá cagando a boca Eu vi, rapaz Eu pago, rapaz Eu pago Ela também vende fiada, ela? Não Epa Você não vende fiada, hein? Rapaz, não é que por uma moeda dessa, cara? Pois é É direitos humanos, rapaz Não tem jeito de tampar aquilo Não Tem o ouro e que tampa com o sol da amarela, dá certo Dá certo Dá Depois eu jogo meu dinheiro só Descobri Compre Não Compre, compre O dinossauro É, aí, ó seu apilhado É o nosso nunismático mais antigo daqui É o da época de dinossauro Olha aqui, ó O nosso nunismático mais antigo Rapaz, não me diga isso Comece a fazer um trabalho diferenciado Que já estão ligando pra ele, viu? Estão ligando E já tá começando a ganhar fama E assim, já tá Eita E a Jurubeba mandou um abraço pra você também Ok, obrigado Muito obrigado Abraço, Jurubeba Opa, abraço, Jurubeba E a Beba diz que a Beba tem um filho O filho dela mandou um abraço pra você também Ele vai adotar o menino Mande um abraço pro filho da Beba Hein? Muito bem, um abraço pro filho da Beba Ele tá sendo melhor do que encomenda É o seu mesmo É o seu membro mais velho Rapaz, que honra aí Rapaz, tá vendo aí? Como se encaixona no esmata mesmo Rapaz, um forte candidato pro humor daqui da feira, hein? Rapaz, eu tô com o contrato Mas você tá me superando agora Rapaz E uma terapia aqui, viu? Uma terapia Todo mundo divertindo Dançando Fala, Anissa, é a dancinha A animação A dancinha lá Oi E ele é a dancinha dele Rapaz, tá vendo? É a dança da sorpresa Da sorpresa Então é pra onde, baiano? Olha o que aparece aqui Olha Olha que legal Star Wars Aldo, eu sou seu pai Qual é o nome desse vilão aqui? Qual é o nome desse vilão? Darth Vader É o Darth Vader Darth Vader Olha que legal Cadê a espada dele? É o Luke Skywalker É o sábio É laser, né? É, acho que o lado sombrio levou Olha que interessante Ei, quanto é o Star Wars aqui? Eu vou dar um pedindo 30 Quanto? Fiz 20 pra ele nesse aqui Essa é a cabeça dele, é? É, pra aí ter um nome Pra você botar assim, interessante Ah, tá aqui Eu tenho um instantezinho de vida lá em casa Eu vou te levar lá em casa, ó Tu vai ver Chega esses bonecos Arnav Aqui, o Alex Miniatura do Ayrton Senna O Alex comprou a cabeça Tá aí Olha, 30 reais Ele disse que vende isso aqui, viu? Muito interessante Ei, eu posso fazer Eu posso vender ali Ou vender pro baiano Eu vou ganhar dinheiro Porque eu vou vender pro baiano Vou vender aqui pro baiano Pra ver quanto é que ele dá E aí, meu querido Como é que tá? Tudo bem? Olha o Hércules aí É, beleza Beleza Rapaz, gente demais, moça É gente demais Mais de 200 mil inscritos Não, não vi nada, não Mas tu viu o dinheiro? Caiu? Hã? Não, tô dizendo O dinheiro caiu lá Não, eu nem me preocupo com o dinheiro, não Deixa, não Deixa pra lá Eu vou ganhar dinheiro Hã? Baiano Olha aqui Que eu trouxe pra vender pra você Acabei de comprar ali Não, satanás, não Oi Não, cara É que é o Tati Vego É o Tati Vego Não, não Ele é feio demais Rapaz Tu não lembra aqui No tempo da tua infância, não Não, não Não brinquei com essas coisas horríveis assim, não Corte rápido Baiano, quanto é essa O que é isso aqui, Baiano? Esse camburão aqui Isso é uma tirrina Só é 1.500 reais É tirrina É tirrina Ele disse que é tirrina É tirrina, pode chamar de sopeira Olá, amiga Você trouxe dinheiro antigo? Trouxe Baiano, vai atender aqui a cliente, Andy Aqui não deu O Baiano chamou Foi de Caperê O Baiano Eu acho que não é do tempo dele, não O Baiano é mais antigo Ele é do tempo do Capitão Cavela E não deu É, é aqui Olha, a senhora trouxe umas cédulas e moedas para vocês avaliarem Alex, avalia para ela Eu ia dizer que era do Banco Central Isso é quando o Banco Central? É, cara Pai da Dumismática Júlio Sveili O primeiro pioneiro da Dumismática aqui do Brasil O cara sabe tudo Ele, ele veio da Inglaterra para cá E foi pioneiro Pioneiro Ele junto com o Iache Foi que introduziu aqui E o Iache introduziu a variante 960 para recunho Ninguém colecionava 960 para recunho Aí o Iache que veio junto com esse cara aqui Os dois se juntaram E fundaram a nova Dumismática no Brasil como ela é hoje, né? Porque naquele tempo tinha acumulador A pessoa acumulava moeda, acumulava, acumulava E esses caras organizaram, classificaram e, né? Parabéns para ele, né? E o Balsemão foi outro também Deixa eu mostrar aí, cadê o pai da Dumismática? É o Júlio Sveili Qual o nome dele? Júlio Sveili? É Rapaz, é interessante demais Isso aqui tem história, moço E é de prata 900, mais de duas onças Porque pesa 64 gramas, né? 64 gramas Olha o doutor Lauro, tá babando, querendo, hein, Lauro? Olha aí Olha o interessante, Lauro Pai da Dumismática Oi, eu não conhecia Moço, eu também não Rapaz É o que? Tu vai dar de presente? Sim Eu acho que esse aqui é Ele dá uma prata, tu vai, eu posso pegar Só que aí Um presente vai, um presente de volta Não quer nadinha esse menino Ei, caso alguém esteja assistindo de casa E se interesse em comprar, quanto seria o valor? 650 E essa outra aqui? 500 500 reais, aqui é do busto do Dom Pedro Aquele do Plástico Na moeda lacrada Qual o peso dela aqui? 64 gramas Tu pode deixar o teu telefone caso alguém queira Diz aí DDD 94 981 26 58 19 Muito bem Aí você tem essa outra também, né? Do México Do México Da Copa do México Copa do México 86 Quanto é? 350 350 E o T.O. da Prata 9.7 também O peso Se eu não me engano Se eu não me engano 20 Se eu não me engano 20 20 gramas 20 ou 30 Eu não tô bem sério 20 ou 30, viu? 20 ou 30, viu? 20 ou 30 Certificado Certificado tudo aqui, olha Da Casa da Moeda do Brasil Cara, que legal, ó Certificado 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 como esse De autenticidade Tudo certinho Cara, mãe Que é muito interessante isso aqui Muito interessante Muito bom Parabéns, meu irmão Não, vai não Paguei mais Jesus Ei, Jesus Vem aqui, Jesus Vai fazer o negócio mesmo Na coleção, hein? É, pai É A palavra é assim Rapaz, olha o carrão Do meu amigo Dino Rapaz É, meu amigo Registrando Pipoca, menino Coleçãozinha bonitinha Para investimento Para o futuro Sim, muito bem Parabéns Parabéns Investimento para o futuro Para o futuro Muito bem Parabéns Fechou? Fechou Por quanto? 140 Ou ia caindo Só Só isso aqui foi 20 Foi Pipoca, menino Bota, papai, gerar tudo O senhor tem aí Se eu tem aí É... Deixa eu ver aqui, ó Se tiver 10, aí dá certo Então fechou Diga, me dê, papai Me dê, papai Aí eu vou botar o mesmo Daquele cachorro Valeu, valeu Fez negócio? Foi Tá feliz? Tô Tu disse que não gosta do real, rapaz Tu vem na baleirinha, hein Eu vou deixar Só de raiva Eu vou deixar lá em casa Meio do baú Pipoca, deu certo Deu certo Diz Me dê, papai Pipoca, menino Me dê, papai Bota aí Pipoca, pipoca, pipoca A ideia anômalo ainda A ideia anômalo Já agrega valor, né Mil reais a mais Mil reais a mais Interessou? Liga pro Lauro Valeu, doutor Valeu, cara Valeu, abração Vai embora agora? Vou pegar a menina na escola Vamos comer a cabeça de bode ali? Rapaz, essas coisas aqui Estou vendendo por 30 reais Está vendendo por 30? Deixa eu ver, deixa eu ver Mostra aqui É moeda até de não sei de quanto É porque você está asilado, né? É, rapaz Não é asilado, não É porque Valeu, meu irmão É porque eu quero outras moedas Eu quero só moedas da bandeira Estou vendendo por 30 reais Tudo isso aqui Olha, olha Até moeda estrangeira tem aqui Até estrangeira Está mostrando aqui É de Assinox, né? De Assinox Aquelas republicanas de Assinox E também Assinox aí 50 cruzeiros Muito bem Quanto é a unidade? É a unidade que você está vendendo? Eu estou vendendo tudo por 30 reais Aqui tem moeda até 16 Tudo por 30 reais? Tudo, tudo, tudo? Pois te faz, meu querido Vai, vai, diz teu telefone aí Olha, diz teu telefone Alguém entrar em contato com você aí Olha lá, diz teu telefone É Divaldo Código 86 É, 994234650 Valeu! Vagabundo aqui Com o corpão dele Com tudo Para ele me dizer Que eu não botei Na outra Você tem medo dele não? Que medo de homem, rapaz? Eu tenho medo de homem Eu nasci o macho O retardo Eu tenho medo de homem Só se não fosse homem Aqui, aparelho Pode ser só o medo de um posto Rapaz, o cara é bombadão Que bombadão? Você tem medo não? Por quê? Vou trazer ele aqui Pode trazer Vai buscar Põe, põe, põe Ele pelo braço Traga aqui Bora, tu vai querer minha proposta ou não vai? Não quero nada Deu pra trás, baião Quando eu era pobre eu não fazia isso E agora que eu sou rico Ei, baião Então diga Eu nunca vi pobre com nada nem rico E quanto é, baião? Tu vai fazer essas moedas que tu fez a 250 para mim a grama, moço? Não, não, eu não fiz não A 250 não E quanto é o valor que tu vai fazer? Comprando de tudo? Aí é de medo, né? Rapaz Então por mil reais tudo Mil reais tudo? Não, eu quero saber quanto é a grama Não, eu não quero saber Você mesmo saiba a grama, a balança E os instrumentos estão aí Aí o meu negócio é assim Se você quiser, toma Aqui a balança, estão os instrumentos Aqui Cinco de dois mil Mil reais? Não, tchau pai, obrigado aí O talão de reciclo está aqui Gostou? Olha, meus amigos Ele estava aqui fazendo negócio com o Sansão Que é o Ourives Aí eles ficaram no impasse de dois O Sansão disse que ia dar dois reais Eu disse, eu dou dois e cinquenta Ele fechou Aí disse que ia procurar ali O rapaz, o senhor aqui disse Procure a moeda do rapaz O Alves disse que queria Aí agora ele está rodando para trás Tu está sendo pichuleco Estou sendo pichuleco Mas quem manda ela te prejudicar? Não, a amnésia esse dia está melhor Eu estou tomando medicamento E a cabeça está mais fria? A cabeça está tranquila, não incomoda A gente aprende a conviver Por que não incomoda? Rapaz, vocês é besta Chifre É uma mania Que vocês botam na cabeça Chifre é a arma do homem Na hora que você tiver Qualquer aboicimento O senhor vê você brigando Eu falo assim Aldo, dá uma chifrada nele Que ele quieta É verdade Acertou? Miserável Entendeu? É uma arma Aí tu tem como arma, é? Todos nós, homens Tem como arma Com certeza De você não é diferente Eu não sei não Eu não sei não O dele é mocho O dele é mocho Não tem um negócio aí, Baiano Se a mulher estiver me prendendo em casa O coronel Quem solta é eu Se eu sou soldado, eu solto Eu não deixo o meu coronel ficar assim, não Não deixo o moleque governar, não Pode mostrar o coronel? Pode ou não? Aqui o coronel é nosso amigo, rapaz Aqui ele é esse camarado O senhor, droga Joinha, coronel Cadê as suas coleções, homens? Ele gosta demais de coisas antigas Depois todo mundo usa a máscara e ninguém conhece mais ninguém Altera o filismo, olha aí 89 Aí sim, olha Aprende, Baiano Baiano, dá a pena Aqui parece um cibito, né? Aqui parece um cibito, meu brigo, meu que grilo Até lá nas pernas Entendeu? Não se engane não Não se engane pro grosso Desculpe, desculpe Valeu, coronel, obrigado aí Valeu Que hora a Cailane vendeu tanto que tá exausto Aí vendeu, meu amigo Foi um chama pra vender Quer mandar um abraço pra alguém Da Numismática, seu amigo Representante aí de vocês Manda um abraço pra alguém aí Pra tudo, pra todos? Bebê, manda um abraço aí pro pessoal Bebê Um beijo pra vocês, um abraço, um cheiro Principalmente pro Ivo Vieira que cobrou aí Tá vendo como ele tá do pessoal, meus amores? É se tratar bem Esse ao ao aqui, ele responde A Giovana, a Raquemi A Giovana, um beijo pra ti A Giovana fez aniversário semana passada Tu mandou parabéns pra ela Fala, a Giovana Cara, eu não sabia, moço Eu tenho que agradecer ela Que minhas coisas do Japão chegou Três meses de ansiedade esperando Chegou Chegou no Brasil Chegou original, é raríssimo Multileilões Numismática Então se alguém quiser entrar lá Entra em contato com você E solicita a entrada, né? Então diz teu telefone aí 99-984-34-54-99 Beleza, meus amigos Não é só miniatura não, viu? Tem dias na semana que é cédulas, moedas Moeda até de ouro Tem até moeda de ouro, viu? A lance livre Moço de Deus A lance livre O leilão de miniatura E também tem o leilão de comemorativas Que tá vindo também em breve Muito bem É só moeda de prata e moeda comemorativa Então vocês precisam ficar no grupo Precisa entrar no grupo Vai ter no ouro Lance livre Lance livre Ah, meu amigo Tu tem medo de prejuízo, não? Eu não Porque nós com medo não vive, não Muito bem, morre O negócio é Fazer o bagulho acontecer É abortado Eu faço na multileilões O que ninguém tem coragem de fazer Ainda acho ruim Porque não tem coragem de fazer E diz Ah, esse bicho não sei o que É muito metido Metido não Sou corajoso Aqui tem coragem É, gostei É É bebezão Deu nada? Entrou ainda não, tô vendo Tá dando B.O. aqui Se eu pegar o Foi, foi, foi Eita, ele transferiu Foi duas vezes Duas vezes? Pô, deu, foi certo Deixa o outro pra mim Deixa o outro pra gente Não, não, deu certo Vem papai Ficou o reloginho só pela internet Mas vai já já, viu Ó O baiano tá desconfiado Não, é porque a internet não tá boa Não Papai, quando eu vejo duas vezes O cara já tá com o braço Dentro do meu bolso Acombante Já tá com o que? O braço Dentro do meu bolso Não, mas ele vai Eita, ele ficou cismado Quando o cara disse que caiu Foi duas vezes Foi estornado, ó Não deu certo O dinheiro foi estornado Espera aí Ó Deslizada não, ó Você é sério Hein? Como foi? Tem que saber se tem mais Beleza, meus queridos Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Nós vamos ficando por aqui Nobreza É, meu querido O Aguinaldo já tá na cabeça De bode Pesca, homem fraco Cuidado com a folha de louro Cair aí na tua cabeça E depois cair Valeu, meus queridos Valeu Os minhos estão indo lá Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Foi bem legal a feira de hoje Bem descontraída E, infelizmente Quase todo mundo já foi embora, né? Valeu, meus queridos Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Nós vamos ficando por aqui, nobresas Entre Serra das Confusões E as de rupestre A Castelo de Pedra Aqui Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu, baiano Tchau Cadê, irmão? Onde é das confusões? Olha o Aldão aí, gente Cadê a dancinha do Netinho? Na lanchonete Não, é assim Tem que quebrar assim Aliás, o Netinho Uau, é do tandem? Hum, macio, um grau, hein? E aí O Uau, é do совes coladas? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma